Marca conhecida no Brasil por sua eficiência e rapidez nos resultados. São os suplementos da Bore Nutri que a Porto Real Distribuidora tem para você. Vamos conhecer uma marca de suplementos poderosos? A Bore Nutri. A Bore Nutri é uma das empresas que mais investem em desenvolvimento de novos produtos. E o melhor, a Bore Nutri realiza pesquisas direcionadas à obtenção de resultados, com o uso de uma suplementação adequada, aliada ao treino físico, objetivo desejado e bom resultado no segmento de suplementação esportiva. Com suplementos diversificados, com creatina Magna Power, Total Alumax, Malto, Whey, BCAA, colágeno e muito, muito mais. Se você gosta de praticar atividade física, ficar de bem com o corpo, ter uma vida saudável, eu te convido para conhecer todos esses produtos aqui na Porto Real Distribuidora. Ou liga para esse número que está aparecendo aí no seu vídeo, que o consultor de vendas terá o maior prazer em te atender. Porto Real Distribuidora, a melhor parceira em seus negócios. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma